Sambinha bom, é esse que te traz de volta Quer só tocar e logo você quer voltar Meu coração já cansou de tanto choro derramar E pede volta pra gente dançar Sambinha bom, é esse que tem pouca nota Quer só tocar e logo você quer voltar Meu coração já cansou de tanto choro derramar E implora volta pra gente samba Eu, eu quero ficar com você Eu, eu quero grudar em você Eu, eu quero me botar em você Quero virar sua pele Quero fazer uma capa Quero tirar sua roupa Eu, eu quero ficar com você Sambinha bom, é esse que te traz de volta Quer só cantar e logo você quer voltar Meu coração já cansou de tanto choro derramar E pede volta pra gente samba Eu, eu quero ficar com você Eu, eu quero grudar em você Eu, eu quero me botar em você Quero virar sua pele Quero fazer uma capa Quero tirar sua roupa Quero tirar sua roupa